Olá pessoal, meu nome é Viviane Yashioca e sejam bem-vindos à Sapiência. Hoje é um vídeo de terça-feira. O vídeo de terça-feira é voltado a mais reflexões e também informações. E esse vídeo hoje é um vídeo de reflexão. Já os vídeos de sexta-feira já são mais de curiosidades, vlog, todos voltados aqui ao Japão. E que o Lucas, o Maurício, o Ita, o Mikael, todos participam, elaboram seus vídeos. Então o Sapiência é a nossa família. Todos nós participamos fazendo vídeo e passando informações. E também todos os vídeos que eu gravo também de terça-feira, o Ita de certa forma participa, porque ele ama ouvir música. Então o fundo é ele ouvindo música e também as vozes dele lá, que ele também participa e interage no nenénês, na língua dele. Que o Ita é uma criança assim que interage bastante com a casa. Então vocês acabam ouvindo ele aí de fundo também. Hoje eu gostaria de trazer para reflexão a questão de violência contra criança e adolescente. Tem algumas diferenças entre Brasil e Japão. Aqui no Japão, claro que os índices são bem menor do que o Brasil. O Brasil tem outros problemas em questões sociais, várias outras situações que contribuem com esse aumento. Que todo dia está, infelizmente, aumentando a violência contra criança e adolescentes. Aqui no Japão, já tem uma estrutura que consegue amenizar esse impacto. Quando estamos no Brasil, a gente acaba não conseguindo mensurar as diferenças com o Japão. A gente geralmente pensa nas diferenças somente culturais. Acaba não se detendo às diferenças de políticas públicas. Então quando estamos aqui e se pararmos e começar a prestar atenção, a gente vê que o Japão tem muito a contribuir de exemplos para o Brasil. As informações aqui em órgãos públicos, elas já é mais unificadas. Então se tem mais informações, elas não se perdem. Tanto a uma coisa simples aqui, que eu vou usar como exemplo, um documento de comprovar residência. Aqui existe um documento específico para isso. Tem uma política pública mais arrojada, que permite que as famílias ofereçam às crianças e adolescentes um desenvolvimento saudável em relação à educação, à saúde. Às vezes a gente pode falar assim, nossa, o imposto é alto, mas é um imposto que traz um retorno. Todo mundo está vendo o retorno. No Brasil também o imposto não é barato. E a gente acaba não vendo tanto retorno como se deveria. Porque tem uma série de outras situações. Então para pontuar, o vídeo tinha que ser de muitas, muitas horas. Que não é a proposta, é falar só da criança e do adolescente. Então o Japão tem todo um atendimento voltado à criança e adolescente. E isso é algo muito positivo. E esses serviços também é oferecido para a criança estrangeira. Então a criança estrangeira que é vítima de algum tipo de violência ou de violação de direito. Porque quando eu falo violação de direito, é muito grande, tem muito o que se dizer. Então se tem essa violação, essas crianças também tem os serviços que vão estar acolhendo. Então tem toda uma rede preparada no Japão, como tem no Brasil. O sistema de garantia de direitos no Brasil tem dinâmicas diferentes do sistema de oferecer aqui no Japão. Porém ambas tem o caráter de oferecer essa segurança para a criança e o adolescente. Vou citar aqui como exemplo um tipo de violência que não é muito falado. Quando a gente fala violência contra a criança e adolescente, a pessoa já pensa no abuso, na violência física de apanhar. E tem uma que é a mais comum, muitas crianças e adolescentes sofrem, e isso com certeza, Brasil e Japão, e não é muito relatado. Que é a violência silenciosa, a violência psicológica. Muitas e muitas famílias acabam violando o direito das crianças e adolescentes através da violência psicológica. Muitas crianças que são vítimas da violência psicológica acabam crescendo e se tornando adultos, adultos com sérios problemas emocionais que impede até mesmo dele desenvolver na vida dele seus objetivos. E se ele tem filho, ele acaba promovendo a mesma violência. Então a gente pode chamar aí de um efeito dominó. Então muitas crianças hoje sofrem violência psicológica porque os pais também sofreram. Como menosprezar, ah, você não vai conseguir fazer nada, você não tem capacidade. Algumas pessoas conseguem absorver isso, fica triste, mas consegue redirecionar o sentimento. Mas muitas pessoas acabam sentindo e acaba minando o seu psicológico de tal forma que a pessoa acaba não conseguindo desenvolver nada, paralisa. E acaba tendo outras consequências, como por exemplo a depressão. E tem muitos também casos de pais e mães que a gente pode dizer que são corpo presente e mente ausente. Em que os filhos acabam ficando perdidos dentro da própria casa. Porque o pai e a mãe acabam levantando muros de distância, de relacionamento. Porque o fato de a gente oferecer comida, teto, roupa, isso logicamente é uma obrigação. Mas essa obrigação não se finda aí. Tem a parte emocional que a gente tem o dever de ajudar os nossos filhos a desenvolver. Então, essa parte emocional em que muitos e muitos dos casos acabam ficando de lado. Porque muitos pais que lá atrás foram vítimas de violência psicológica acabam desenvolvendo na vida adulta. Por exemplo, a insatisfação. A pessoa busca incessantemente se realizar. Só que ela esquece que ela já formou uma família, que ela já tem filhos. E acaba tomando decisões isoladas, buscando só o seu próprio bem. E esquecendo que tem a família. E não tem como desvincular um pai, uma mãe, tomar decisões para o seu próprio bem de forma individual. Esquecendo os seus filhos, crianças e adolescentes. Quando é adulto, é uma outra situação. Mas criança e adolescente precisa de um suporte. Então, o pai e a mãe sempre vão ter que pensar no bem-estar dos filhos. Pensar em decisões isoladas não tem como. Então, é muito importante, se a pessoa está se sentindo assim, procurar ajuda de um profissional. Do psicólogo, de um psiquiatra. Para ajudar a direcionar seus sentimentos. Porque com certeza os seus filhos vão ter, vão sentir os reflexos da sua indecisão. Você pode achar que eles não estão vendo, mas eles estão vendo, estão observando. Família independente da sua composição. Se é só o pai, só a mãe, ou só a avó, ou só a tia, ou só pessoas responsáveis. Isso é família. Então, essa família tem o dever de ajudar. Não só a criança a se entender, mas também se desenvolver emocionalmente dentro da sociedade. Observar o seu desenvolvimento. Não só quando está aprendendo a falar, andar e acompanhar na escola. Mas também o seu desenvolvimento emocional. Sempre observar para poder auxiliar, ajudar. Que com certeza, fazendo isso desde pequenininho. Quando ele chegar na adolescência, que é uma fase difícil. Porque tem várias questões que o adolescente tem que passar. Transformação do corpo, pensamento, hormonais. Então, se você está ali junto, ele sabe que pode contar com você. Se torna um período mais fácil de se passar. Não que vai ser fácil, mas ameniza os impactos. E ele consegue ser um adulto mais forte, mais ativo. E também mais realizado. Porque ele sabe que ele pode contar com pessoas. Porque nós pessoas, nós pessoas, sempre gostamos de ser lembrado. E também de ter suporte. Agora eu vou colocar em reflexão um ponto que eu acho muito importante. Mas é um ponto, assim, bem polêmico. E com certeza, tem pessoas que acham que sim. Tem pessoas que acham que não. Mas enfim, são assuntos que devem ser tratados e que devem ser discutidos. Que muitas famílias estão passando por dificuldades. Até mesmo por absorver a dor de terceiros. Às vezes a pessoa quer ter tanta empatia que ela acaba trazendo para a sua família energias negativas. E acabam minando a sua família. Porque a gente que é profissional, a gente sabe que quando uma família tem alguém doente emocionalmente. As demais pessoas da família, aos pouquinhos, vão ficando também doente. Então, é muito importante quando o profissional está trabalhando com uma pessoa que está com problema emocional. A família também tem suporte. Que aí entra o papel do assistente social. Lá no Brasil, quando uma pessoa está sendo atendida, assistente social já tem o olhar de estar acolhendo a família. Então, se essa pessoa está passando por um acompanhamento já na saúde, psicologia, psiquiatria, nos CAPS. A assistente social está ali olhando a família, atendendo a família, observando e dando suporte para que ela possa vencer com essa pessoa que está tendo aquele momento difícil, superar os seus desafios. E a gente já voltou, né, então, para se despedir. Bom, pessoal, esse era o vídeo de reflexão. Com certeza você tem a sua opinião em relação aos tópicos que eu falei, até esses polêmicos. Comente. Todos nós temos formas diferentes de pensar, formas diferentes de agir e experiência pessoal não é regra. Então, pode comentar e muito obrigado por estar aqui assistindo esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Temos a nossa página no Facebook do Sapiência e que tem alguns vídeos pequenos lá. Tem outras informações que não tem aqui no YouTube. Nos sigam lá também, que você vai estar interagindo diariamente aqui com a gente, né, Ita? Muito obrigada. Esperamos vocês nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!